E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um daqueles vídeos que eu começo desnecessariamente com o headset, ele me incomoda e eu tenho que tirar Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, queria já agradecer a participação de todos vocês que estão assistindo e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o trailer do GTA V para Playstation 4 e Xbox One Que já saiu assim quebrando tudo, não anunciaram rashes, não anunciaram DLC Nicole Bellic, mas anunciaram algo que todos os youtubers já tinham cantado porque a Rockstar tinha deixado vazar Que é o modo primeira pessoa, eu particularmente fui um cara que duvidei do modo primeira pessoa e eu vi nesse trailer que eles adaptaram o jogo ao modo primeira pessoa Mas eu vou tirar algumas dúvidas, o pessoal falou muita besteira na internet, mas enfim Antes de tudo, pra você ver esse vídeo legal, eu recomendo que você assista o meu outro vídeo analisando o trailer, é um dos últimos vídeos aqui do canal Eu destrinchei, a gente olhou em detalhes e tudo, então muitas das coisas que eu vou falar aqui eu vou usar como referência o outro vídeo O ideal é que você assista, tá bem curtinho, assim como esse também, eu pretendo que ele fique bem curtinho Bom, besteiras que as pessoas falaram, primeiro, algumas pessoas falaram, af, virou primeira pessoa Não, querido amigo, não virou primeira pessoa, eles adaptaram o jogo O jogo vai ser em terceira pessoa, como sempre foi e sempre será GTA, porém vai ter o modo de colocar em primeira pessoa É só e simplesmente, você vai fazer o ciclo de câmera, como você já faz hoje em dia com o seu botão Select ou Back no Xbox E você vai simplesmente fazer isso e ele vai colocar numa câmera primeira pessoa A gente vai ver a visão do olho do nosso personagem E o porquê que a Rockstar fez isso, eu acredito que é a grande pergunta de vocês E a resposta, meus amigos, ela é muito simples e muito fácil, galera É o seguinte, eles estão revendendo um jogo Remasterizado? Sim, remasterizado Gráficos mais bonitos, jogabilidade aprimorada, N coisas aconteceram Porém, eles estão revendendo um jogo e com certeza muitas pessoas deixariam de comprar ele para comprar Porque, ah, já zerei, pra que eu vou comprar outro GTA? Porra, pra jogar mata-mata Então tem pessoas que pensariam assim Então, eles decidiram reavivar a chama E só de colocar esse modo primeira pessoa muito bem adaptado Que eu acredito que vai ser muito bem adaptado Eles criaram um novo jogo, parceiro Vai ser um novo patamar Você que zerou a campanha uma vez, vai ter que zerar uma segunda vez em modo primeira pessoa A sua experiência vai ser completamente diferente Você que não terminou o jogo no Playstation 3 e no Xbox 360 Aí você vai, provavelmente você vai ter um tipo Ah, vou terminar desse jeito, vou terminar desse outro jeito Você não vai fazer questão de terminar duas vezes Mas quem já zerou o jogo há um ano atrás, mais ou menos Vai querer zerar de novo Eu, pelo menos, eu já ia terminar o jogo de novo Eu já ia jogar a campanha de novo E dessa vez, com certeza, eu vou jogar em modo primeira pessoa Que vai ser muito irado, velho Eu não vejo a hora de jogar, né Eu sei que muitos youtubers já estão pensando aí Nossa, eu vou fazer série em primeira pessoa Ninguém pensou nisso Todo mundo já pensou nisso Fica tranquilo Eu ainda estou avaliando se eu vou realmente trazer uma série aqui no canal do GTA V Vai depender da avaliação de vocês Vocês falam, Patife, a gente quer ver uma série Eu trago em primeira pessoa, trago em terceira pessoa Trago em, sei lá, o jeito que vocês quiserem A gente traz aqui no canal Porque eu nunca trouxe a campanha do GTA Mas dessa segunda vez, agora que eu vou zerar Pode ser assim que eu traga Porque vai ser realmente extremamente prazeroso para mim Beleza? Então, etapa 1 Por que eles fizeram esse trailer em primeira pessoa? Para revender o jogo Para ter um motivo para o pessoal comprar novamente o jogo Além, obviamente, as pessoas já iam recomprar Mas enfim, realmente, para acender essa chama Detalhe 2 Eles lançaram esse trailer nisso Para mostrar detalhes gráficos E, obviamente, como a Rockstar já é Eles deixam aqueles, né Aqueles peidinhos de informação assim Detalhes gráficos por quê? As armas estão muito fodas Estão com uma textura muito maneira Totalmente remasterizado Coisa que não estava no último jogo Você chegava um pouquinho perto da arma Você via que ela não tinha muita textura E agora elas vão ter textura Elas vão ter assinatura A personalização vai fazer muito mais sentido, velho Porque agora aquela mira que a gente colocava em cima Antes só melhorava o status da arma Agora vai mudar na sua jogabilidade com aquela arma, certo? Eles também adicionaram um botão de quick action De arremesso rápido de granada Que antes não rolava Você precisava trocar para a arma no seu controle Antes de você fazer o arremesso da bomba E agora vai ser com um fast click Tem uma cena do... Do... Como é que é o nome? Do... Ah, esqueci o nome do carinha lá Do... Do Groovy Street Enfim, do... Gente, não é o Carl O Carl é o do San Andreas Nossa, esqueci total Franklin Porra, eu não vou nem cortar Esse tempo que eu esqueci Para mostrar para vocês que a memória falha, mulher Que é foda Então, tem uma cena do Franklin ali Que ele está com a arma numa mão, certo? E ele faz o arremesso rápido aqui com a outra mão Ele está com a arma aqui Ele se passa aqui, ó E volta para a arma, né? Então, a gente já pode ver aí realmente Que a engine vai ser adaptada para a primeira pessoa Eu fui uma pessoa que eu duvidava da engine do GTA Para aceitar um modo primeira pessoa Mas, realmente Foi adaptado E realmente bem melhorado Aí, obviamente, tem aquele negócio dos velocímetros, né? Então, isso já vai evitar a necessidade de alguns mods para a gente E, realmente, hoje, agora Vendo que eles estavam com isso planejado desde o começo Muitas coisas fazem sentido Por exemplo, como eu falei Do upgrade de armas, né? Eu vi esses dias um vídeo do David Jones E ele coloca, faz o glitch No modo primeira pessoa lá E, cara, ele fala Meu, por que isso não existe? Os gráficos são extremamente bem feitos e tudo E não é à toa que eles desenharam tudo tão bem Eles planejavam realmente colocar isso aí A gente viu que realmente ficou Puta, vai ficar sensacional Vai ser uma experiência completamente nova Eu quero realmente saber como é que vai ficar o multiplayer desse jeito Mas, assim, eu já estou extremamente empolgado Só essa informação da primeira pessoa Já vale a recompra do GTA E, enfim, pessoal Então, os dois principais motivos A meu ver De lançar um trailer em primeira pessoa É esse Um, estimular a recompra Dois, mostrar os detalhes gráficos Que foram melhorados no jogo Tá? Muitas pessoas falaram O jogo virou primeira pessoa Por favor, não sejam tão inocentes Sabem de nada, né? O jogo, obviamente, vai ter terceira pessoa Ele é um jogo em terceira pessoa Eles não vão deixar de vender o jogo em terceira pessoa Porém, você vai ter a opção De jogar em primeira pessoa Para ter uma experiência completamente renovada Se você quer ver o trailer distorcido De toda essa brincadeira que eu falei aqui, né? Todo despedaçado Nas mínimas minúcias O link vai estar aí na descrição, beleza? É só entrar e acessar lá E dar uma olhadinha no outro vídeo Porque é muito legal também A gente vê que eu reparei alguns detalhes Que às vezes o olho passou despercebido Eu assisti umas 15 vezes o trailer Então, provavelmente, eu vi alguma coisa Que você talvez não tenha visto no trailer Mas também vou deixar o trailer Com o link na IGN Para que você veja em 1080p Eu recomendo Deixa carregar lá Porque realmente vale a pena Beleza, pessoal? Fiquem de olho no canal também Porque essa semana Sai o aviso das novas gangues da Patifaria Sim, gangue para Playstation 4 E Xbox One, tá? Eu não sei ainda se eu já vou deixar outra de Play 3 pronto Eu acho que já tem muitas de Play 3 Então eu vou criar só uma para Xbox One E uma para Play 4 Vão ser oficiais da Patifaria E lembrando Se você comprou uma máquina na first place Com o mousepad da Patifaria E me mandaram uma foto disso Você pode ir lá Me manda um e-mail depois Ou fala comigo pelo Twitter Arruma um jeito de falar para mim Para eu já liberar as vagas Para vocês que compraram a máquina na first place Com o mousepad Foram pouquíssimas pessoas Não vai zerar as vagas Mas me mandem o link de vocês aí na PSN Ou na live Ou se você for jogar para PC Que é o óbvio, né? Se você comprou um PC foda Você vai jogar no PC Então aí vocês esperam até mais perto de janeiro Que é quando eu vou criar A Patifaria no GTA V para PC Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o joinha em favorito E é isso aí Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu! Tchau! Tchau!